No vídeo gravado ainda no hospital, a perita da Polícia Civil, Cátia Mendes Magalhães, atualiza o estado de saúde e agradece as mensagens recebidas. Gente, apesar do que aconteceu, estou bem, estou bem em cima, não pegou nada vital, não pegou nada que deixasse em risco, estou fora de risco, estou estável, vou fazer mais alguns exames, mas estou bem, agradeço demais, preocupação de todo mundo. Só que a polícia acredita que a perita tenha forjado o próprio atentado. Cátia Magalhães foi baleada na última quinta-feira, na saída da cidade de Caldas Novas, onde trabalhava como diretora da Polícia Científica. Inicialmente, ela alegou ter sido vítima de um ataque, mas os investigadores desconfiaram da versão. Este homem foi uma das testemunhas, chegou no local logo após o disparo. Segundo ele, a perita não aparentava ter sido vítima de um atentado. Moço, pelo amor de Deus, a mulher acabou de sofrer um tiro. Falei, um tiro? Ah, onde? Ah, foi aqui, acabaram de balear ela. Falei, o que aconteceu? Ela falou assim, um carro me trancou, eu parei para ver se o carro tinha batido, amassado o meu carro. Veio uma moto, tentou disparar a primeira vez, a arma não funcionou e na segunda vez ele me efetou um disparo. E nisso ela continuou falando no telefone. Ela não estava, o que eu achei interessante, que ela não estava ligando para o corpo de bombeiro, nem para a polícia, ela estava ligando para um amigo dela. A polícia também passou a desconfiar da história. Como que a polícia começou a desconfiar dessa história? Primeiro na resistência dela em apoiar as investigações. Então, dava afirmações desconexas, enfim. Aí a polícia achou uma testemunha, que relatou, um informante que relatou, que há um mês atrás ela já estava comentando essa possibilidade, inclusive procurando pessoas para poder dar o disparo, para fazer o disparo. Kátia realizou o plano ao lado de um ex-servidor, com quem já havia trabalhado no passado. Foi ele quem fez o disparo. A arma utilizada era prova de crime. Estava na polícia para ser periciada. Ela conseguiu esse rapaz, que é funcionário da prefeitura municipal, dando apoio no SVO, e esse rapaz topou. Ela forneceu a chave, o acesso ao local onde estavam armazenadas armas utilizadas para serem periciadas, por conta de utilização de crime. Ele foi lá, pegou a arma, a arma já estava com uma munição devidamente preparada, foi ao local de encontro, fez o disparo, voltou e deixou a arma no mesmo lugar. Segundo a polícia, o intuito da perita era forjar o atentado para ser transferida para outra cidade. Ela achou que o ataque forçaria os chefes a enviá-la para um outro município, mais perto da família. Inclusive, ela já havia manifestado o desejo de mudança. O desejo inicial dela era a transferência para a NAPS. Não sendo possível só sair da chefia e sair do expediente, ela tinha passado para nós, que já se atendia, já ela ficava satisfeita com isso, até que pudesse haver a transferência. E a gente tinha essa perspectiva, porque nós vamos ter concurso público em breve, né? E quando adentrarem os novos peritos, será possível essa remoção. Era questão de tempo. Era questão de tempo, e ela era ciente disso. A polícia não descarta a participação de outras pessoas na ação. A perita foi afastada do cargo e vai responder a diversos crimes. Ela pode, inclusive, perder a função. Fraude processual, peculato, porte legal de arma, de fogo, porque ela cedeu a arma, entre outros crimes. Vai responder processo disciplinar e, se tudo fechar, deve ser futuramente denunciada e condenada e demitida a bem do serviço público. O caso surpreendeu a todos, até mesmo os colegas de trabalho da perita. Isso nos deixou muito abertos mesmo, sem palavras. Eu estou há 40 anos já, praticamente, na atividade profissional. E eu confesso que essa foi novidade para mim pela motivação. A gente geralmente vê situações parecidas com essa, não igual a essa, por algum motivo passional. Chamar atenção, enfim, alguma coisa nesse sentido. Mas, por essa motivação, é praticamente surreal. Quando me falaram ontem à noite que a principal linha era essa, eu cheguei a falar, vamos checar direitinho, porque não é possível. Não entra na cabeça um negócio desse.